Ivo, tu foste os primeiros neste campeonato de iniciação, naquela altura o troféu, depois estiveste um ano ausente. Notas alguma diferença em relação a dois anos do que aconteceu agora? Sim, noto. Foi uma experiência nova aqui agora, com o carro novo, e acho que sim, que estou a melhorar aos poucos, vamos ver as próximas. De qualquer maneira, uma vitória, estás satisfeito? Sim, estou satisfeito, é sempre uma vitória, não é? Pois que vocês, de qualquer maneira, não eram muitos pilotos, eram só dois, mas tiveram, em todas as corridas de qualificação, corridas muito interessantes. Na final foi um bocadinho mais monótona, porque o teu adversário teve alguns problemas e tu tiveste uma vitória mais folgada, não é? Sim, mas nas mangas e tudo, a concorrência foi boa e gostei. Olha, e agora, há uns problemas com alguns pilotos que tiraram mais notas, tu vais tirar agora boas notas no terceiro período para continuares até ao final do campeonato? Sim, espero que sim, estou a fazer por isso, vamos lá ver o que é que corre. Que é o teu pai que se não tiras boas notas vai tirar de correr? Provavelmente vai. E como é que és tu como aluno? Sou razoável, não sou bom nem mau, mas sou razoável. Ok, parabéns e obrigado.